A agricultura digital veio para ficar no campo e muitos produtores já estão acostumados a gerar diversos dados durante as operações do dia a dia, como nas máquinas, por exemplo. Mas como utilizar esses dados a seu favor na produtividade? Hoje nós já temos avançado no uso de tecnologias para tomar decisão e a nossa plataforma FieldView vem de encontro a isso, ajudando e melhorando isso dentro das propriedades. Então o que a gente pode fazer? A gente vai fazer a transformação de dados em resultados. A gente vai ajudar o agricultor a pegar esses dados que ele já produz na propriedade, transformá-lo em formas mais fáceis de leitura, para que ele consiga tomar a melhor decisão, a gente consiga ajudá-lo a melhorar cada dia mais, a produzir mais, a utilizar melhor os insumos, os defensivos e o que ele tem ali do dia a dia dentro da propriedade. A gente não constrói dados, a gente utiliza os dados que o maquinário e que o agricultor produz dentro da propriedade. A gente faz a extração desses dados, nós trabalhamos a inteligência artificial dentro desses dados, para que ele consiga ter uma leitura de forma mais visual, como mapas, relatórios, gráficos. E assim ele faça as análises, ele gere bastante perguntas interessantes dentro da propriedade do negócio dele e consiga tomar a melhor decisão. Vou dar exemplo, se o produtor tem um mapa de colheita, ele consegue entender qual pedaço ele colheu mais, qual pedaço ele colheu menos, ele pode correlacionar com o mapa de fertilização de solo dele e entender qual é o elemento que está faltando naquele ponto que ele colhe menos. O que eu posso fazer de intervenção, de fertilização, para que eu consiga melhorar essa produtividade onde eu tenho menos, ou otimizar a minha produtividade onde eu tenho bastante, mas eu consigo talvez melhorar, eu consigo com uma intervenção de uma diferente fertilização, colher mais resultado. E na prática, o que ele precisa ter? Um tablet, um celular, conexão com a internet, efeito offline, explica essa operacionalidade do sistema. Eu gosto muito de falar que a gente tem uma plataforma muito democrática. Então a gente consegue entender e fazer uma leitura do agricultor, o potencial que ele tem hoje, o que ele tem de gargalos hoje, o que ele tem de tecnologia hoje, para a gente já começar a avançar no 4.0 junto com ele. Então assim, cada agricultor vai ter um modelo, uma necessidade diferente. Hoje a gente trabalha muito com os kit cabines, que é o drive e o iPad, onde a gente coloca isso em funcionamento junto com o maquinário, que já está adaptado para receber esse kit, e a gente consegue fazer a extração. Mas cada maquinário talvez vai precisar de uma compatibilização, uma adaptação diferente, aonde a gente vai conseguir fazer essa extração de dados. Isso para qualquer tamanho de produtor? Para qualquer tamanho de produtor. O que a gente precisa entender realmente é onde ele está na tecnologia, o que ele tem dentro da unidade, aonde ele quer chegar e ir trabalhando aí uma estruturação de avanço junto e vendo o que a gente pode utilizar. E que projetos novos de agricultura digital vêm por aí? Hoje a Bayer está bem focada em novos modelos de negócios. Nós temos hoje o Procarbono, que estimula a gente a inovar quanto à questão de captura, sequestro de carbono dentro da agricultura. E o Valora Bayer, que é um projeto onde a gente incentiva o agricultor a fazer um plantio diferente de densidade, entra com o risco junto com o agricultor, para que a gente tente tirar ele do patamar de produção que ele tem hoje e a gente avançar aí em questão de produtividade. Então, o Projeto Valora, a gente usa a plataforma FieldView. Então, assim, quem estiver já aderindo ao FieldView vai estar, claro, desenvolvendo e crescendo junto com a gente nesses novos modelos de negócio, onde a tecnologia digital, ela nos ajuda a entender quais são as melhores densidades por cada região dos nossos híbridos e a gente entra no risco junto com o agricultor desse volume talvez a mais de semente que ele vai investir.